Olha só o tamanho da família de utarraptores que estão ali tomando água e provavelmente comendo uma carcaça porque eu vi eles devorando alguma coisa ali. E parece que são mais ou menos uns sete ou oito e eu tô aqui de giguinha red escondido. Eu vou sair daqui, galera. Eles estão conversando entre si ali e eu vou dar no pé. Sorte deles que eu não tô gigantão, senão teria ido abocanhar eles. Caraca, galera. Tá tenso a coisa. Vamos tentar pegar aqui um lugar estratégico pra poder fugir melhor. Tentar driblar eles. Eles vão ficar patrulhando aqui em volta, né? Certeza. Tô ouvindo até os gritos deles. Deve estar me caçando agora. Ou eles não sabem que tem um intruso aqui na base deles. Pode ser que é isso aí, né? Beleza. Já consegui me afastar da base dos utarraptores. Agora estou aqui com 525. A gente tá pequeno, mas dá pra caçar pelo menos algum filhote. Vamos indo aqui. Pelo lado. Tomando todo cuidado. Utilizando a floresta ao nosso favor. Já que a gente é meio vermelhão. Chamamos um pouco de atenção, né? Beleza. Aqui parece que não tem nada. Mas vamos seguindo. Vambora. Vamos atravessar aqui e já chegar na floresta ali do outro lado. Ó, tem um rio ali, ó. De repente a gente pode ficar costeando ele. Pra encontrar alguma coisa. Olha só o que que acabou de chegar aqui. Ih, tá vindo pra cá, velho. Ih, me viu. Corre, corre, corre. Nossa, tá vindo pra cá um tiranossauro rex gigante. Vambora, vambora. Ah, tá subindo a pedra. Beleza, calma. Vamos entrar aqui pra dentro da floresta e a gente já desvia dele. Não tem por que ficar com tanto pânico. Aqui, ó. Beleza. Aí, conseguimos desviar? Acho que sim. Eu não tô vendo nada. Não tô vendo nem eu. Eu não vejo nada, doutor. É, eu acho que a gente conseguiu driblar o tiranossauro. Pronto. Aê, galera. Muito bom. Caraca, do nada um tiranossauro. Ele tava deitadinho atrás da pedra. Eu nem tinha visto ele. Eu vim aqui tomar água até. Será que ele voltou ali? Pera, tem algo. Olha lá. Tão enxergando? Tem algo do outro lado lá tomando água. Será que eu consigo dar a volta e pegar ele? E eu tô suspeitando até que aquele tiranossauro rex foi embora. Ah, não. Lá tá ele, ó. Tá ali do lado. Eu acho que agora ele foi pra cima do outro bichinho que tá lá, ó. Ah, é o Maia. Parece que é o Maia meio golden. Não sei. Tá procurando ele agora. Ele correu pro meio do mato e se escondeu. E é a mesma coisa que eu vou fazer agora. Fugir pro meio do mato. Tentar escapar daquele tiranossauro. Ah, ele já foi embora lá, ó. Perfeito. Aí, não criamos pânico. Tá tudo tranquilo. Por enquanto. O problema é que eu tô precisando comer urgentemente, né? Consegui encontrar aqui aquela criatura que tava do outro lado. E é o Maia. Bem que eu suspeitei. Ele tá correndo ali, ó. Não sei se vocês enxergam ele. Agora ele tá atrás da pedra, infelizmente. Mas ele tá... Ali tá ele, ó. Vamos bem devagarzinho. Aí, ó. Foi, 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 foi. Toma. Tô mordendo, tô mordendo. Eliminei. Aê, galera. Conseguimos. Caraca. Muito bom. Perfeito. Vamos se alimentar agora. E eu tava precisando. O cara nem viu, velho. Nem viu. Infelizmente, eu tive que fazer isso, né, galera? A gente tá com fome e não dá pra dar bobeira. É verdade. Eu só tenho que cuidar se aquele Rex vai voltar aqui. Mas eu acho que não. Pegamos o Maia totalmente desprevenido. O cara tava até deitado ali atrás da pedra. Achou que tava safe, mas não. Muito bom. Agora a gente toma água aqui. Já temos uma carcassinha. Entramos pro meio do mato e ficamos escondidos aqui com ela. Perfeito. Vai dar pra crescer. Agora a gente tá a 565. Muito bom. Eu tô enxergando daqui outro tiranossauro Rex. Entrou pra dentro do mato. Na real, eu não sei se é o mesmo. Ele nem me viu. Ainda bem. Foi pra lá. Ele foi em direção ao outro. Será que é amigo do cara? Pode ser, né? Bom, já tá ficando escuro agora. Eu vou ter que me esconder novamente. Vim aqui dar mais umas mordidinhas, né, pra garantir. Daqui a pouco alguém chega e furta a nossa carcaça, né? Vocês já viram que tem dinossauros por aqui. Agora dois tiranossauros ainda. Vamos girar aqui. Vamos ver se ele tá vindo... Não, aqui não, ó. Ó, pelo que parece tá tranquilo. Tá. Vamos dar a volta pra cá. Eita, nossa, escuridão total aqui. Sinistro. No dia seguinte... O dia já raiou e eu me afastei daquele laguinho lá. A carcaça do Maia também já acabou, já que era uma carcaça de um filhote. Foi bem rápido pra finalizá-la. E agora a gente tá aqui andando, procurando alguma outra presa. Até porque eu já tô com fome. Eu me afastei já daquele lago. Então, o grande percurso que eu fiz acabou me deixando faminto. Enfim. Eu nem sei exatamente onde eu tô, mas tô andando por aí. Por enquanto eu não escutei nada, então tá bem tranquilo. A menos que, como vocês já sabem, pode ter alguém escondido em silêncio. O que eu acho que é provável, claro. Mas a gente tá tranquilão aqui, ó. Por enquanto tá de boa. Vamos avançando na cautela. Eu já tomei água também. Tinha um laguinho ali atrás quando eu passei. Mas vamos indo. Eu tô cruzando aqui o central. E saca só aquilo ali, ó. Tem um tiranossauro em cima da pedra. E tem uns ilofossauros girando em volta. Eu acho que eles querem pegar o tiranossauro. Só que não sabem como ainda. E a gente tá correndo aqui a toda velocidade. Tentando desviar dos bichos. E a gente tá bem até aqui. Só que, infelizmente, eu não consegui encontrar nada pra caçar ainda. Tá bem complicado. Até por isso eu vim aqui. E eu não sei se é uma boa ideia a gente ir ali no meio. Até porque tem os ilofossauros tirando os rex. E eu acho que eles não gostam muito dos gigas. Opa! Aqui tem um seratinho, eu acho. Caraca! Quanta carcaça aqui, velho! Será que o serato deixa a gente dar uma bocada? Podemos tentar, né? Ó, chegar na amizade aqui. Mandando aqui uns grunidos. Aqui pra trás não tem nada. Beleza, eles estão ocupados lá, os dilos. Caraca, olha isso. Tive uma mega batalha. O serato tá olhando pra mim. Não gostou da minha presença. O que é que você tá olhando aí? Hein? Só tô passando aqui de bobeira. Tem uma carcaça logo aqui, ó. Oh, maravilha! Perfeita pra gente. Deixa eu ver do que que é. Parece ser de um tiranossauro, mas é de um halo. Ó, maneiro. Vamos comer aqui, então. Tem um outro rex ali na frente. Passou aqui uns hilofossauros. Acho que tão fugindo do rex. Ou é de um outro hilofossauro que tem ali, ó. Rapaz, tão olhando pra nós. Vamos deitar aqui. Recuperar um pouco. Mas olha só o que que eu encontrei aqui, ó. Pegadas! E pelo que parece, é de herbívoro. Não tenho certeza. Vou utilizar o faro novamente aqui. Olha só. Parece que é de trike. Não sei. Pelo menos a pegada é muito parecida. Com o ceratopsídio. Vamos correr aqui a toda velocidade. Vamos ver se a gente consegue encontrá-lo. Embarquei aqui nessa aventura. E deixei a carcaça junto com os hilofossauros lá. Olha, fez a volta aqui, ó. Opa! É um rex, velho. É um rex? Mas peraí. São dois rex. Ih, rapaz. Mandar ameaça aqui. Vamos pegar esse aqui já, ó. Vambora. Ó o cara. Mandando mordido aqui. Beleza. Ô, bichu, velho. Que isso? Eita! Nossa, vieram os dois. Galera. O alossauro e o rex estavam trabalhando junto, velho. Vocês viram que tinha um alossauro ali, filhote? Nossa, se fosse só o rex, a gente venceria. Mas aí chegou o outro cara e eliminou a gente. Nossa, velho. Que mentira. Mas bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. Infelizmente, a gente foi... Caímos numa armadilha, né? Na verdade. Eu acho que provavelmente eles tinham caçado o Ceratopsidio. E aí os dois estavam juntinho ali e me atacaram daí, né? Quando eu fui tentar derrotar ali o rex. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí que a gente tem o Seja Membro. pra você ser membro aqui do canal. E também temos aí as camisetas, regatas e muito mais do canal também na loja oficial Loja. Então, se você procurar lá na loja, você vai encontrar os produtos aqui do canal. Mas tá tudo aí na descrição e no tópico fixo. Valeu! Fui! Fui!